E aí Eu não tô nem um pouco afim de ver um lagarto gigante causando em Nova York agora Isso não tá acontecendo Para! Você tá machucando gente Ótimo, agora a polícia tá envolvida Pessoal, clica longe Esse réptil é rápido, tem que acelerar Para de correr Não vai doer! Não vai doer! Tá de brincadeira, Connors! Você sabe que eu não quero isso! Pessoal, clica parado! Caçadores! Sério? Vocês que pediram! Caçadores malditos! Eu mandei ficarem longe! Eu tô cansando de afaz do Lizard Eu não tenho tempo pra isso! Connors! Lá vai! Lá vai! Não atravessa a pele dele! Droga, a agulha tá presa! Eu não vou perder o antídoto! Eu não vou perder o antídoto! Ai, não! O que você vai fazer lá em cima? Sair voando! Não! Eu perguntei pra onde ir! Não! 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 Não!